Então aqui é o seguinte, nós temos, o Porto Salazar que mudou, nós temos agora uma criatura que dá mais visibilidade e um compromisso, né, porque nós não pudemos privar a população de um helicóptero que hoje é a tendência, helicóptero maior, ele absolutamente não será permitido passar essas linhas no campo, não pode passar as linhas no campo, né. Então, nem helicóptero pequeno, nem helicóptero grande, nem avião, eu acho que é, cada é possível, elevada, porém, dentro dos limites do campo. E estamos aí, gente, conseguimos conseguir. O comandante Valdoni, hoje liguei pra ele e ele até me deu uma bronca, Roberto, também de última hora, estão aqui, mas ele ficou ligado segunda-feira pra ele, quarta-feira, Valdoni vai estar aqui voando com a gente, e vai dar assim pra gente. Vamos apresentar aqui os componentes que vieram, aqui é o comandante lá do Arozaco, não é? Aqui é o Ariel, não é? Ariel, vai comandante o avião, depois do avião. Estou planejando com o comandante aí, ele voa direitinho? Ó, depois do primeiro voo, levou uma queda a partir do meio. Partiu só no meio. Só no meio. Mas nada que o Vigínio e Nicola não resolveu. Tá, 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 tá. Mas vamos ficar aqui, tá, tá. Então aqui temos as famílias, já chegando por aqui, a família do Ruben, esposa, Vigínio e Nicola, que vinha vindo ali, tirando cola, tem cola, tem cola, tem cola, tem cola. Você pode agora fazer meu raportal? Ah, depois eu arranjo a cola pra você. Você quer me auxiliar? É um jovem que tem uns quarenta anos de atividade, pode uns quinze que andar de bicicleta e pode fazer um pouco aqui em São Paulo, né? Parecendo de gamela. De gamela, né? É uma visão ampla aqui do ginásio. Paulo Sarazate. E estamos lá, aprendendo o piloto ali, aprendendo a boata aí. E aí, o Rio Juntano. Ok, muito obrigado. Quarta-feira...